Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus dizia Jesus disse ainda Com que poderei ainda comparar o reino de Deus Ele é como o fermento que uma mulher pega E mistura com três porções de farinha Até que tudo fique fermentado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos, caríssimos vocês que nos acompanham Pela TV Horizonte, pela Rádio América também Por nossos canais no Youtube e Instagram, Mãe Piedade É importante que nós Escutemos bem O Salmo 127, 128 Também muito Cantado em casamentos No qual o refrão Tirado do versículo 1º do Salmo 127, 128a Vai dizer Feliz ou felizes Todos os que respeitam O Senhor É singular esse versículo Porque O respeitar o Senhor Está intimamente ligado Com o trilhar o caminho que ele indica E o caminho dele Passa por Vivermos Com o fruto do trabalho de nossas mãos Afim de que a felicidade que nós tenhamos Seja verdadeiramente fecunda E sustente Não só a nós Mas aqueles que conosco vivem cada dia Mas aqui está a importância De entender sustento Não só somente como Encher as latas de comida Ou pagar as contas O sustento Que é exatamente aquela força Que faz com que todos os dias Nos movimentemos Diante de um tempo E de uma história Nos quais Nós teremos instantes De consolação Instantes de tribulação Sustentados diante das tribulações E fortalecidos Pelas inúmeras consolações que temos Os filhos Rebentos de Oliveira Ou brotos Brotos novos de Oliveira Ao redor daqueles Que são responsáveis Por fazer com que cada dia Seja um sinal de eternidade Demonstrarão Quão abençoado É o homem ou a mulher Que faz da sua vida De cada dia de sua vida Uma inspiração Que sempre Dê o tom Feliz é todo aquele Que respeita o Senhor Porque A sua vida Comunica A grandeza daquele Que o escolheu Grandeza é essa Que Está intimamente ligada A compreensão De que fomos salvos Por alguém Que pagou um preço muito alto Por cada um de nós Alguém que nos amou De tal modo E que Nos instrui Não só com palavras Mas com a prática cotidiana De mostrar Que quando se ama Se sustenta Ora Nós somos sustentados Todos os dias Afinal O ar que respiramos A oportunidade De colhermos A oportunidade De plantarmos Somos sustentados Quando Não percebemos Mais saídas E ali então Aquele que é o nosso Consolo A nossa força Aquele que caminha Conosco ao longo da história Demonstra Que não nos abandonou Mas nos dá um lampejo Seja uma intuição Ou seja um recurso imediato Para encontrarmos O caminho A continuar O caminho A continuar Porque não podemos Estar desorientados Desorientados Significa então Que ele Vem E indica o caminho Que devemos seguir Nos dá Nos dá o horizonte Nos orienta Todo ser humano Precisa estar orientado Para coisas significativas E boas É por isso que vivemos Cada dia Vivemos cada dia Para Encontrar o sustento Para os nossos E para nós E sustento Naquela perspectiva Que acabei de falar Todo ser humano Busca coisas boas E orienta a sua vida Para tais coisas Presumisse Na carta aos Efésios Paulo apresentou Toda a sua Motivação E toda a sua Força Para continuar A seguir Jesus Cristo E agora No capítulo 5 Ele apresenta Que Cada um de nós Nas mais diversas Formas Precisamos estar Orientados Para aquele Que nos Conduz E sustenta Agora De modo Particular No capítulo 5 Ele vai dizer De forma Prática Na vida Prática De todos Aqueles que Entenderam Qual é Realmente A sua Missão E a sua Vocação Que na Prática Onde você Colocará Em evidência A pertença A pertença E a comunhão A felicidade Em percorrer O caminho Indicado Por aquele Que te sustenta E ele cita O homem E a mulher O marido E a esposa Ao dizer Ao dizer Quem vai Trabalhar Contrário Ao seu Corpo Deixando De alimentá-lo Deixando De cuidar Dele De estar Atento Aquilo Que são Suas Necessidades O homem Ao encontrar-se Com o Senhor Jesus Cristo Entende A grandeza De si E a grandeza Dos que estão Ao seu redor E na prática O homem E a mulher O esposo E a esposa Sinalizam Justamente O cuidado Que o Senhor Nosso Deus Tem para Com Todos Ao dizer Mulheres Sejam submissas Aos seus maridos Como ao Senhor Ele não está falando De uma submissão Que se torna Capacho Ele está falando De uma submissão Para aqueles Que já Compreenderam Qual é A riqueza De fazer Em si A vontade De Deus A vontade Do Pai Aqueles que Tem um caminho A percorrer Indicado Pelo Senhor Cuja felicidade Dele emana Ele é a fonte De toda felicidade Por isso A mulher Ser submissa Ao marido Mas vejam O marido Ele é Responsável Na estrutura Onde Paulo Fala No contexto Onde Paulo Fala De cuidar Da esposa Como se fosse O seu próprio Corpo Logo Se alguém Acha Que fazer As próprias Vontades É o parâmetro Para ser feliz Então Se compreendeu O que significa Ser discípulo De Cristo Ele vai entender Que cuidar Da sua esposa Cuidar Daquele Que está Ao seu redor É mais do que Fazer a própria Vontade É cuidar Dele Como cuida De si Do mesmo jeito Que Cristo Cuida Da sua igreja Como cuida De si Ao dizer Que Cristo É imagem Para o marido E para a esposa Está simplesmente Indicando Qual é realmente O caminho Da verdadeira felicidade O caminho De compreender-se Discípulo Ou membro Do corpo De Cristo É aquele Que por Ser feliz Respeitando O Senhor Colocando-o No lugar Que deve Deixa com que A dinâmica Do reino Cresça Dentro dele Aqui é semelhante O reino De Deus E com que Poderei Compará-lo É semelhante A uma semente De mostarda Pequena Mas que Quando cresce Pode se tornar Uma árvore Tão grande Aonde os pássaros Venham ali Fazer a sua habitação Ou mesmo Como Uma mulher Que coloca Um pouco De fermento Na farinha E o fermento Modificando Toda a massa Percebamos Olhem só O homem E a mulher Em prática De cada dia Precisam deixar Com que Cada gesto Cada coisa Esteja permeado Pela Vontade De fazer O desejo De Deus Acontecer Estar Completamente Inebriado Voltado E voltado Por deixar Com que Um pouquinho Mais A cada dia Como sinal Da salvação Que um pouquinho Mais A cada dia Toma conta De nosso ser E de nossas ações Que um pouquinho A cada dia Mais 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 Em nós Cresça A vontade De Deus Para que Então Seu reinado Seja visto E daí Então Possa Modificar Tudo ao redor É por isso Que é feliz Os que respeitam O Senhor Porque Respeitá-lo É trilhar O seu caminho Viver Do trabalho De suas mãos E ser Aquele Que inspira A outros A fazerem O mesmo Paul Sino Confirmou Brincadeiras A parte Meu caro Minha cara Mais do que Nós ficarmos Na discussão Sexista E fútil Que geralmente Se faz Ao redor Do texto De Efésios Capítulo 5 Versículos 21 a 33 Entendamos Que na verdade Aqui Há uma dinâmica Bem simples Estar Submisso Submisso ao Senhor É fazer A sua vontade E quem está Submisso ao Senhor Não está Descomprometido Em fazer o melhor De si Para os outros E fazer o melhor De si Para os outros É todos os dias Colocar em dinâmica No seu viver A vontade de Deus Um pouquinho mais Em relação a todos Pensamos Erroneamente Que a santidade Ou a vontade De Deus Se realizará Em nós Plenamente A partir de um esforço Simplesmente físico Ou mental E não Também Isso vai acontecer Pouco a pouco Dia a dia Como o fermento Pouco a pouco Toma conta Da massa E pouco a pouco Ele cresce Pouco a pouco Chega ao ponto De ser Oferecido Para o forno E se tornar Um bom alimento Pouco a pouco A semente De mostarda Cresce Pouco a pouco Ela rompe Os seus próprios Limites Pouco a pouco Ela se torna Grande Como pouco a pouco Precisamos Estar dispostos A deixar Com que a submissão Ao Senhor Ou a capacidade De cuidar No Senhor Dos que estão Ao nosso redor E da vida Como um todo Toma conta De cada um De nós Enfim Nessa liturgia Muito simplesmente Lembremos-nos Que o Senhor Nos escolheu Não para vivermos Para nós Mesmos Somente Mas para deixarmos Com que vivendo Em nós Ele chegue A aqueles Aonde Ou a aqueles Com quem ele ainda Não se encontrou E isso começa Em casa Isso começa Na prática De cada dia Porque é na prática De cada dia Que se deixa A vontade de Deus Realizar em nós É no hoje É no agora Nesse exato momento Não amanhã É agora Que eu Terei que cuidar Do meu viver Para que ele seja Sinal Do Deus Que me quer E nos quer Vivos Portanto Feliz és tu Se temes o Senhor E trilhas Seus caminhos Do trabalho De tuas mãos As de viver Serás feliz Tudo irá bem Porque ainda que as dificuldades Existam Estás trilhando O caminho Daquele Que é Verdadeiramente sustento A tua esposa É uma videira Bem fecunda No coração De tua casa Porque ela cuidará Daquilo que tem lá Como é dela E cuidará De ti Como se cuidasse Dela Os teus filhos São rebentos Brotos De oliveira Que poderão Dar muitos frutos E poderão Ser alimento Sustento Ao redor De tua mesa Mas a partir Mas a partir do momento Que tu fores Feliz E Respeitardes O Senhor Abençoado É todo homem Que teme o Senhor Porque Cada dia De tua vida É abençoado E tornado Sinal evidente Daquele Que pouco a pouco Como o fermento Ou como a semente Cresce Aonde Foi jogado O Senhor Tem esse espaço No seu viver Na tua história Ou não Espero que sim Porque aí Nesse caminho Ainda que com instantes De tristeza Você terá Inúmeras provas Das consolações Que ele nos dá Confiantes A ele Fonte de toda Felicidade Apresentemos Nossas preces